Quando vocês forem comprar algum produto, comprem sempre o original. Seja pra casa, pra veículo, qualquer tipo de situação, comprem o original. Comprei uns cabos de vela paralelo, que são esses lixos aqui. Danificou as minhas velas do meu veículo. Tive que trocar as velas e comprar os cabos originais. Comprei os cabos da NGK, que são originais pro meu veículo. A caixa não corresponde aos cabos. Esses cabos são lixos. A caixa é a dos cabos da NGK que estão no meu veículo. Estão funcionando perfeitamente. Agora. E outra coisa também. Esse vídeo fala de outras coisas também. Quando vocês forem alugar alguma residência. Quando vocês entrarem na residência, quando vocês forem fazer um contrato. Tirem as fotos. No momento que vocês entram na residência. Façam um vídeo da residência. De onde vocês entraram. A locatória pode cobrar coisas absurdas do inquilino. Ok? Então. Comprem coisas originais. Tirem fotos da residência onde vocês vão morar. A residência que é de aluguel. Porque. Aconteceu comigo de eles. Cheguei lá na residência. Eles estavam me cobrando. Cheguei lá pra fazer a rescisão de um contrato. Eles estavam me cobrando coisas que não existiam na casa. Segundo a vistoria deles. De dois anos antes de eu entrar na residência. Então é uma situação de enganação. Enquanto uma parte do povo brasileiro queria achar que existe um jeitinho brasileiro. Ou o jeito de sempre se sair bem por cima de outro. Ou aquela corrupção interna da própria parte dessas supracitadas partes dos cidadãos que não tem o mínimo de senso em roubar do próximo. Enquanto a gente tiver esse conceito do jeitinho brasileiro. Estamos perdidos. Uma sociedade sem filosofia. Sem Deus. É uma sociedade desorientada. Desnorteada. Então segue a dica. Sejam espertos. E não sejam trapaceiros. Sejam espertos. Sejam espertos.